O vídeo mostra como o carro ficou depois de ser furtado. O bandido levou as duas rodas, os pneus e as calotas. Para não deixar o veículo no chão e levantar a suspeita de quem passasse por perto, o criminoso usou esse cilindro de concreto como calço. Essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, tinha emprestado carro para a filha quando tudo aconteceu. O carro estava estacionado do lado de uma faculdade e aí a minha filha me ligou falando que o carro estava sem as rodas, que tinha furtado as rodas. Aí eu fui até o local, acionei o seguro, o seguro retirou o carro. De imediato eu liguei para o 190, a polícia militar foi muito rápida, foi no local. Depois foi um pessoal do serviço de inteligência e lá tem umas câmeras, né? E eles falaram que ia atrás das pessoas que tinham feito aquilo. O furto foi no setor Cidade Jardim. A comerciante calcula um prejuízo de 2 mil reais, já que as rodas eram de aro 15 e originais. Ela conta que esse tipo de crime tem sido comum na região e que foi procurada por outra vítima. Um rapaz me procurou lá na hora, né? Falou, nossa, tá acontecendo isso aqui demais. E eu tive um prejuízo muito grande porque eu comprei os meus pneus, nem paguei a primeira parcela. E levaram meus pneus. Na última quarta-feira, a polícia militar conseguiu localizar e prender um suspeito de cometer esse tipo de furto em diferentes bairros da capital. Uma vítima do setor Faisalville chamou a PM e contou que teve os quatro pneus do carro levados. Os policiais conseguiram então imagens de câmeras de segurança que identificaram o veículo utilizado pelo autor. O homem foi preso no setor Cidade Veracruz e contou para quem vendeu os pneus. Então, em ato contínuo, a equipe de Força Tática diligenciou até esse estabelecimento comercial, que era uma borracharia, né? E lá abordou o proprietário, que também assumiu ter adquirido esse conjunto pneumático lá pelo valor de 100 reais cada uma. E teriam seis rodas lá no local, ou seja, já teriam duas de outro furto anterior. O suspeito dos furtos já tinha passagens pelo mesmo crime, por roubo e homicídio. O dono da borracharia que fica em Aparecida de Goiânia foi autuado por receptação. Ele informou para a equipe que sabia que a procedência daquele material ali era duvidosa. Então, foi dado voz de prisão para ele também pelo crime de receptação, né? E todos foram conduzidos à central de flagrantes de Aparecida de Goiânia.